Estamos aqui em um captura de ovos, vamos ver se a gente consegue defender os nossos ovinhos, vamos lá, bora, é por aqui, eu tô escutando já alguns humanos, aí ó, vou sinalizar aqui pros meus amigos, aqui galera, ih, rapaz, não foi, eu acho que eu devia tá mais perto, aí eu vou pegar, ah, que eu peguei, passou perto, aqui, 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 ah, dessa vez eu sou muito alto, opa, pera aí, eu vou tentar pegar meio da costinha, agora, aí eu tô meio cansado também, Aí, foi, 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 toma, não pegou, como isso é possível? Olha o Brasil tentando, chegando, lindo lance, dois, what? What the fuck? Tava na minha perna, tá, vamos lá, vamos procurar mais humanos, mas antes, na real, eu deveria me curar, né, deixa eu ver, ih, rapaz, tem uns aqui, tô lutando frenético, vou tá pegando fogo aqui, velho, cuidado Vamos comer, vamos comer, aí ó, pronto, vamos se alimentar, perfeito, bora lá agora, descansamos, podemos ir, acho que é aqui pra frente, deixa eu ver, ali ó, não, aquele de fogo é perigoso, se ele colocar fogo em mim, eu não vou conseguir pegar ninguém, aqui ó, de costinha é esse, agora, 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 peguei, bora, vamos voar, amigão, Vou voar, vou voar, voe comigo, ao infinito e além Ih, eu acho que já dá pra soltar o menino, já dá pra soltar, né, toma, espero que você tenha gostado do nosso voo Vamos pegar, vamos pegar aqui, ó, toma, nossa, não pegou, vou dar mais um grito, perfeito, o outro já tinha marcado, mas eu sinalizei mais, aí ó, vão voar, vão voar, vão voar, tchau, muito bom, eu tô meio que camperando aqui na saídinha deles Ih, rapaz, essa aí é boa É verdade Vamos lá, vamos espalhar o terror aqui Na real, eu até vou customizar com outra skin Vamos ver aqui qual que eu tenho Vamos usar essa aqui, ó Essa aqui é da hora Beleza, vamos voltar E pronto Agora, quando a gente renascer, a gente vai estar com ela Vamos por aqui Deixa eu ver, eu tenho que proteger os ovos Se eu não me engano, tem alguns aqui Até a gente viu ali atrás quando tava capturando os humanos pra levá-la pra cima Eu tinha visto alguns ovinhos Eles tão tentando pegar eles Já que são perto da base, né, faz mais sentido mesmo Não tem porque eles explorarem tudo isso aqui Beleza, vamos lá, é por aqui, ó Bora Estou vendo o cara do fogo Beleza, bora atrás dele Ele pegou um ovinho já Calma Aqui, ó Bora, 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 bora Matou, matou, matou Agora Errou Ah, não consegui pular Ah, não consegui pular, mas eu vou morder ele Não deu o pulo, mas deu a mordida Peraí, peraí Escondidinho aqui, ó Escondidinho, ele nem me viu Os carros levaram embora ele Caraca, velho Aqui, ó, peraí Ali, ó Bora, 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 bora Ué Então vou morder Caraca, não, fui pego Ooooooooh Ae, eu acho que a gente não ganhou Acho que não Vamos lá Deixa eu ver qual que eu posso pegar Vou pegar o comando Bora, comando Vamo lá, então Vamo mostrar pra esses dinossauros Que é que manda aqui na floresta No gelo, na verdade Bora Não deixa de ser floresta também, né É, ué Aqui, estamos chegando, estamos chegando É bem ali, ó Já tô vendo o dilo Toma, toma, toma É Consegui dar uma assistência Pequena, mas dei Opa Tô ouvindo dinossauros Impruntidão Ali, ó Caraca, carotouro Nossa Ué Que isso? Sumiu Ele sumiu Nossa, tá aqui de novo Vai pra lá, bicho Bora, bora, bora Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás Ah, não vai fugir, não Não vai fugir, não Toma Outro vindo, outro vindo Toma Toma essa Toma essa Não É, não deu Olê Olê Toma mais tiro Aí, ó Caraca, velho Enquanto tiro a gente deu Ih, opa Ih, opa Não Sai Aqui Já era Muito bom Isso aí, galera Consegui dar umas assistências Sai do vinho É Não deu Não vai dar não Vamos pegar outro aqui Vamos pegar o Trapper O Trapper é bom porque ele consegue prender o animal E aí a gente só dá aqui, ó Só aqui, ó Só isso aqui E já era Uma charlaspada com a nossa Isso, vem, vem Você tá na minha mira aqui, amigão Já era Toma Toma, toma É, mas eu tomei uma cabeçada dele Você tá na minha mira aqui, amigão Vamos avançar Ali, ó Tô lutando com os Raptores Toma Peguei Peguei, peguei, peguei Aqui, ó Toma Eliminei Beleza Menos um Caraca Caraca, tinha um Carno e um Raptor atrás de mim ainda Tá louco Vamos de novo Pelo menos eu consegui salvar os nossos amigos Já tá valendo Foi bom Vamos continuar Vamos ficar em grupo agora Porque andar sozinho Não eras Ó, mais um Trapper aqui na frente Ele vai me ajudar Se ele for bom de mira A gente vai conseguir prender vários Ali, ó Deixa eu ajudar Peraí, peraí, peraí Toma Pegou Caraca Aceita Aceita essa mira Aceita Aqui mais um Deixa que eu pegue aqui Valeu Vamos lá Tamo chegando Boa, 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 boa Aí, ó Chegando no seu objetivo Todo mundo em posição Ali tem mais um Carno com coleira Olha só Ele tá atacando tudo Toma Peguei Ai, Carno Sai daqui Ai, corre, corre, corre Ah, velho Caraca, eu tomei o ataque de um Raptor E de um Carno ao mesmo tempo Como é impressionante, cara Vamos lá, Indiozinho Caraca, esse Indiozinho é sinistro, galera É sinistro Um tiro de shot Bem dado Vai pro Beleléu Vamos lá Deixa eu ver se eu acho alguma coisa por aqui Vamos lá, vamos lá Vamos por aqui mesmo Que é um lugar diferente Aqui tem uma passagem Bora, bora, bora Vamos lá Deixa eu ver se tem alguma coisa Não Vamos seguir Acho que é por aqui, ó Aqui Tem alguma coisa seguindo a gente Não também Vamos com calma Na cautela Não precisamos se afobar Ó Ali, ó Olha o Carno ali, velho Aí, consegui chegar Beleza Eles nem viram Consegui chegar E eles nem viram Tô capturando Ó, lá vem um Toma Nossa Toma Toma Ah, velho Tudo bem que é o Carnotauro, né Então, pessoal É difícil mesmo eliminar ele Wow Just Wow Ó Ó, 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 ó Nossa Ai, cara Quanto carne, velho Quanto carne Toma Acertei? Não é possível que eu não acertei Ai Sai Nossa, ele passou por mim de novo Opa, peraí Sai Sai daqui, bicho Ah Nossa É muito difícil Muito difícil A gente não tá conseguindo chegar Tipo, a gente chega Só que a equipe como tá dividida O pessoal tem que andar junto Estou ficando nervoso Bora Ali, ó Toma Peguei Toma essa E toma essa Aí, ó Já era Passou um Carno aqui, velho Nossa, corre Corre Aí, cheguei Beleza Aí, toma 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 essa, bicho Ah, os Carno Ah, velho Olha isso que eu falo Eu chego sozinho aqui Cadê o meu time? Vamos, time Vamos pegar agora O Pairo O Pairo vai colocar fogo em tudo agora Vamos botar fogo Fazer churrasco de dinossauro Bora lá Churrasquinho básico Aqui, ó Toma fogo Toma fogo Toma fogo Toma fogo Aí, ó Toma mais fogo aí Toma mais fogo Puta vida Pó vim, bicho Pó vim, isso Era tu mesmo Era tu mesmo Cadê ele? Tá ali, ó Vem Tô aqui em cima esperando Tô aqui em cima É só vir, dinossauros Aí, ó Carno, ó Ah, volta aqui, Carno Toma fogo Toma fogo Tá, escapou Caraca Aqui, ó Toma, toma, toma Aí, ó Já era Toma essa Fogo aqui em ti, Carno Fogo em ti Ah, eu acho que eu consegui queimar ele Será? Aí tá vindo um Vai embora, vai embora Aí eu fugi, ó Medroso Isso Foge Vou atrás de ti Não adianta escapar de mim Aqui, ó Peguei Toma mais fogo Cadê, cadê, cadê? Ah Caraca, ele não cai? Aquele raptor meio negro ali Caraca O cara é imortal, véi Não é possível Não é possível Vamos por aqui Acho que esse caminho aqui Dá pra gente seguir Por aqui pelo canto Deixa eu ver Ah, tem um raptor aqui, ó Toma A gente pode ficar aqui esperando eles virem Eles não estavam com pouca vida Daí a gente tacar fogo neles Conceito de estratégia, galera Dois mil anos depois Tá, faz tempo que não vem ninguém aqui Vambora Vamos vazar Não foi uma boa Horrível Bora, 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 bora Acho que é por aqui, ó Tá, aparentemente por aqui tá tranquilo Ali tem um, ó Que eu vi Olha só ele Vou queimar ele, vou queimar ele Ih, rapaz, tem outro tanque nas costas aqui Ah Não Mas bom, pessoal É uma coisa por aqui Então espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, deixe seu like, comentário Se inscreve no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a todos vocês Tudo de bom Valeu Até mais E tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON